Senhoras e senhores, antes de começarmos esse vídeo, fiquem aí com um rápido recado dos nossos patrocinadores de hoje. Todas as apostas em esportes! A energia flui! O time vai com tudo! A vitória está chegando! O Anexbet, a vitória é sua! A 1xbet já é figurinha carimbada aqui e já marcou presença diversas vezes no canal. Porém, eu preciso reforçar aqui que esse se trata de um site de apostas exclusivamente para maiores de 18 anos. Para todos os interessados, o link está na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Agora, a respeito desse vídeo aqui, a classificação etária é essa daqui, tá? Então, fica de olho aberto aí, meu consagrado. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, se preparem, porque finalmente eu estou prestes a jogar aqui a atualização aí do mod Friday Night Incidente. Pois é, recentemente tivemos uma nova atualização lançada aí, que pelo que eu sei, parece que estava quebrada pra caramba. Só que parece que eles já arrumaram esse aqui, inclusive. Que no caso, vai mostrar a semana completa aí, onde enfrentaremos aí o Trololol. Que pelo que eu entendi, se trata do tio da namorada. E bom, você já sabe que o bagulho não vai acabar bem aqui, né? Eu confesso que eu estou extremamente empolgado pra ver o que vai acontecer nessa semana louca aqui. Então, é exatamente por isso que eu não vou jogar esse mod neste exato momento, tá bom? Então, se você assistiu esse vídeo, muito obrigado, valeu, falou, até mais e tchau! É pegadinha, carai! Enfim, senhoras e senhores, eu vou pedir pra que vocês já deixem o like nesse vídeo aqui. Pra fortalecer na divulgação, não só do vídeo, como também do meu trabalho e do canal também. E se inscreva aqui, se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias, sobretudo, mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto aí pra semana, onde a Astrololol vai comer solta pra caralho aqui. Então, bora lá! Senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela de título de Friday Night Incident. Incidente! Inclusive, se vocês prestarem atenção na música, ela vai remeter aí a música famosa, o tema, o hino do Trollface aí, feito pelo nosso querido Edward Kill, que, enfim, descansa em paz, ele faleceu em 2012, né? Mas a música dele aí já virou o hino oficial dos trolls aí do bagulho, né? Então, vamos lá! Parece que isso aqui tá bem interessante. E vamos ver como que vai ser essa bagaça, velho. Olha só a distribuição do menino. Ah, tá, entendi. Tá. Eu achei que era uma mensagem subliminar passar a porra do Trollface andando. Cara, eu gostei muito da arte do fundo e da distribuição no menu, achei bacana pra caramba. E já dá pra ver aí que estamos sendo bem representados aí no fundo, tá ligado? Esse aí, no caso, é o tio da Girlfriend, né? Até onde eu sei. E, inclusive, eu tô jogando uma versão em PT-BR aqui, feita pelo nosso querido Aizaco, tá? Então, muito obrigado aí por essa versão. Então, vocês já sabem o que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou entrar aqui na carinha do Troll porque eu quero ver o que vai acontecer aqui. Atendi. Que legal. Obrigado, meu consagrado. Tudo bem, eu já imaginava que ia acontecer alguma coisa do tipo, mas enfim. Vamos então direto aqui pro Storm Mode que eu quero ver como que a história dessa bagaça vai se desenvolver, tá bom? Temos somente uma semana aqui, no caso. E, como vocês já estão vendo, o trabalho de arte já tá bem foda aqui, tá bem fofo, tá ligado? Olha que coisa bonita, véi. Só que eu sei que essa parada vai desandar muito rápido, tá ligado? Temos três músicas aqui, que no caso é a Glad, que seria, tipo, alegre, feliz, orgulhoso, alguma coisa assim, né? É, Prepare, que seria Prepare, e Evacuate, que seria, tipo, Evacuar. Eu acho que a primeira música se passa na janta e a terceira no banheiro, não sei, mas enfim. Vamos lá, então, vamos conhecer o Sr. Trololô e... Tem a dificuldade troll, mano. Eu não sei se eu quero ir na dificuldade troll. Eu acho que eu não vou na dificuldade troll. Porque a dificuldade troll é troll, deve ser difícil pra caralho, mano. Eu vou na difícil, foda-se. Eu vou na difícil. A difícil já é difícil, eu já tô feliz a irar na difícil, muito obrigado. Eu não vou na dificuldade troll. Deve ser um inferno essa porra, véi. Vamos lá. Tomara que o jogo não crache, porque eu tô com uma tendência dos mods de Friday Night Funk ficarem travando toda hora nesta bosta. E com esse aqui não foi diferente, porque ele deu uma travadinha aqui. Alô? Alô? Tá aí ainda, mod? Você pode responder, por favor? Por favor? Não? Morreu. Ok, consegui aqui. Eu tive que reiniciar o jogo umas três vezes, mas foi. Vamos lá, então. Esses jogos tudo bugados. Ou meu PC, que é muito bosta mesmo. Ok, esse aí é o tio, né? Eu não preciso nem traduzir, que vocês já estão vendo a tradução, né? Então, vamos lá. A namorada tem uma família meio peculiar, né? Pra dizer o mínimo. Eu gostei que ele tá com a roupa do Edward Kill, né? Na música. Gostei desse toque aí. Fofos. Oh, eu te te lembro também, Rosa. Eu sou tão desculpa que o nome dela é Rosa. O que é que você quer vir para a América? Cada... Molde um nome diferente. Do nada veio um anão na frente. Oxi! É Dolly Doritz, mano? Isso não vai acabar, velho. Ó a musiquinha. Gostei do sotaque dele e o trabalho de dublagem tá fantástico. Especialmente do Boyfriend. Esse aí se supera o pacaralho. Tá explicado. Oh, bem... Ah, isso tá bem. Eu entendo se você é intimidado. Olha só o tamanho de mim. Dois metros de homem, velho. Dois metros de homem, velho. O que você tem planejado para nós hoje? Eu estou tão feliz que você tivesse perguntado. Eu queria cantar sons com você, Rosa. Justo como em antigos. Ah, fofo. Adequado. Conveniente. Tadá! Ó, agora faz sentido as caixas de som tá aí, pelo menos, né? Ela não traz junto com ela do cu. Fica-me. Não. Não. Ok. Que sombra que nós devemos cantar primeiro? Vamos cantar beatboxing. Se você diz isso, Glúbnica. Você está pronto, meu amigo? Tá, boa. Delicioso! Só fripa-me depois de mim. Legal. Legal que ele não tá mais nervoso, mas não para de falar os bebop da vida. Então, vamos lá. Essa cutscene foi muito bem feita, muito bonitinha. Eu sei que eles fizeram em formato de slide, mas ficou muito da hora. Já tá promissor. Nossa. O background tá igualzinho o clipe, tá ligado? Eu gostei também que a namorada tá diferente. Ela não tá sentada no radinho. Vamos lá. Olha o vocal, mano, dele, cara. Tá igualzinho do Edward, velho. Que massa, cara. Arrisadinha, velho, igualzinho. Cara, tá bom isso aqui. Tá bom pra caralho, velho. Já dá pra gente ver quem foi a inspiração principal desse mod, né? Cara, o background, a cor, tá, tipo, tudo perfeito. Tem animação também, velho. A voz, tá tudo perfeito, mano. Por enquanto, tô indo bem aqui. Pro hard, tá de boa. Full como na primeira música. Chupa troll face. Obrigado. Não errei uma nota, velho. Cara, eu nunca mais vou fazer isso. Meu amigo, você sanguia perfeitamente. Parece que eu cansei pra você quando você era criança. Fofa, né? Oh, shit, covid. Você tá bem, senhor T? Ah, sim, amor. Minha peça se sente... 重na. Talvez, maldia? Provavelmente não. Sim, meu amigo, eu vou estar bem. Talvez você se esqueça de um pouco mais rápido e eu vou dormir depois. Então, que música que vocês gostam de cantar? Eu escolho? Oh, bem, obrigado, meu amigo. Eu vou cantar uma música de uma que você sabe. Alguma música aqui, como é que você sabe? O Dame de papel ganha. Omea, Boa! Omea, Boa! Omea, Boa, пять! Cara, BBB! Por um momento, eu achei que ele tava cantando a Take On Me, tá ligado? Não sei porquê. Ah, errei uma nota. Droga! Tava no fulcomo perfeitinho, velho. Esses dentes... Mano, é engraçado. O troféu parece um dente, né, mano? Parece um dente semi-arrancado, velho. Agora que eu percebi. Todo chupado, velho. Eu conheci isso de alguma música. Essa porra é da Take On Me, velho. Parece a Take On Me pra caralho. Vixe, ele tá suando, mano. Tá ficando sem voz. Ele tá parecendo máscara também. Seria legal o mod do máscara, né, do Friday Night Funk? Seria divertido. Seria a mesma vibe com essa aqui, provavelmente. Dá pra fazer um risquinho desse mod aqui. Seria foda. Minhas habilidades nos dedos estão muito boas. Pode tossir, Covid. Pode tossir, mano. O Canto Troll, você está com o seu nome? Eu sinto terrível, Glutnikar. Culpa minha, tudo culpa minha. Sempre eu. Tinho pra cá, Tyler. Foda-me. Eu não sei, BF. Isso nunca aconteceu antes. Fico T, eu vou voltar. BF, eu sou o meu nome? Cara, ele comeu aquele lanche do Burger King lá que é preto, mano? Do Halloween, velho. Pra vomitar desse jeito. Só que eu me machado por canais na peça. Ai, que agonia, velho. Eu não sei, eu acho que precisamos chamar você Não ia ficar atacado e ter uma última música Pela duração e pela vibe do bagulho Ele ficou com a cara cheia de graxa Cheio de graxinha É hora de dormir por tanto tempo O cara estava com o Venom dentro dele Ele nos ajudou por muito tempo Mas agora ele está morrendo Meu Deus, que creepy Uh, ficou peladão Peladão, peladão Nossa, o fundo agora ficou todo estourado, mano Vixe, caralho Fudeu Não, eu não quero correr, eu quero cantar Eu quero cantar rap, foda-se Vamos cantar rap Agora o ícone mudou Mano, essa música vai ser rápida pra caralho, né Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, olha como ele está Cara, isso está creepy pra caralho Eu não vou mentir, não Está mais creepy que os outros do Trolls que eu já vi Vamos lá Está rápido, mas dá pra ver, pelo menos Namorada, fica atrás de mim que está safe Está safe, safe do Biruleib Confia, velho Vamos evacuar esse maluco Ah, acho que a gente tem que evacuar daqui, né? Por que eu estou cantando com esse otário ainda? Nossa senhora Nossa, agora não tem como não massacrar, tá ligado? Depois... O quê? Porra, que da hora Que da hora Tomei uma machadada na testa, velho Cara As notas foram tão rápidas que não deu nem tempo de reagir, tá ligado? Estava muito de boa Achei que ia passar de primeira, velho Ah, mano Se começar com nota Troll, não vou passar não, velho Cadê o bot e play, mano, quando se presa dele? Estou brincando Vou tentar de novo Porque pelo menos passou lá longe, né? E passou só uma Pode ser que tenham poucas, né? Vamos lá Vai, solta o bicho Solta o bicho Solta o bicho Por que que nós ainda está aqui? Isso que eu não entendi ainda Mas tudo bem Tudo bem, fudas Vamos lá Cuidado com o machado Cuidado com o machado, velho Tem que ficar de olho aberto para essas notas Tá, foi agora, né? Que veio a nota do machado Deixa eu ver Foi, foi agora Meu Deus É o machadinho a nota, tá ligado? Pra me deixar mais preocupado ainda Vamos lá Ai Ai, caralho do céu Ai, que agonia, que agonia Muito rápido, velho Muito rápido Tomando culto esse jogo, porra, caralho Vai se foder, meu irmão Isso é muito rápido, velho Vamos lá Vamos lá de novo, velho Eu não trabalho bem sob pressão Vocês me conhecem, gente Vocês me conhecem, mano Deixa eu tirar o óculos Foda-se Quero que a música é boa É boa pra caralho Se eu conseguir se ouvir depois daquela parte Seria melhor ainda Vai, jogo Faz a boa, vai E se eu não apertar nada Quando ver as setas lá com os machados Será que ele ainda passa? Não sei, mano Calma Não vai me macetar, não, velho Fica tranquilo aí Fica de boa Fica sussa Daqui a pouco vai ser louco Ah, vai tomar no cu, velho É muito rápido, cara Não dá, velho Mas se foder, mano Isso aqui é o demônio, velho Fodeu Fica Fica Vai ficar com essas notas malditas Pra sempre agora, velho Ai, meu Deus Machado Ai, machado Calma Cuida do machadinho, velho Ai, machado Nossa, eu quase acertei o machado, porra Não sei como eu não acertei Mas foda-se Maceta Caralho, mano Eu não consigo nem reparar nos detalhes Tão em choque que eu tô, mano Mas isso tá assustadoramente foda, velho Machado Gente, vocês vão ficar sem meus comentários um pouco, velho Vou ter que ficar quieto aqui Tô com medo Tô com medo Eu vou chorar, velho Não quero mais jogar isso Ai, caralho Eu fiquei em choque Eu achei que ia vir machado, velho Ele tá cheirando minha vida ou é impressão minha, filha da puta? Ai, você me fode Pô, enfim, o meu cunho me chama de madame, na Ju Passei Chupa, sociedade Passei desta porra E foda-se Nossa, mano Quase morri, velho Meu Deus do céu, velho Imagina como que é isso Mano, o troll deve ser mais difícil, provavelmente, né? Ah, ele esforregou na Dolly Dolly e Citro sempre sobram a nossa vida, né, gente? Meu Deus do céu Chorastes, namorada? Chorastes? Pai Agora vai ligar pro papai Você é um demônio, filha da puta Faz a boa Eu não sei Eu não posso pensar em direção, agora Onde estamos? Onde estamos? Estamos na pernambucana chamada Aurora Floresta de Aurora? Floresta de Aurora? Floresta de Aurora? O que é My Little Pony? Isso aqui? Não sei se é Aurora Sei lá Ok Ok Não, mano, pensa Isso aqui ficou repentinamente bem creepy Oh, shit A mumba A múmia A múmi Parece a múmia do nada, velho E acabou? Eu zerei? Tem mais música, será? No freeplay? Caralho, eu acho que... Eu acho que eu zerei mesmo Eu zerei! Ai, caralho Ó Pelo que falaram A outra versão Desse mod tava quebrada É só o que eu sabia, tá ligado? Parece que tinha algum problema na nota Que o bagulho tava quase impossível de passar Pelo menos aqui eu passei, tá ligado? No hard Sem trollagem, velho Agora eu fiquei curioso pra ver como é que é no troll, velho Eu só vou ver no troll aqui Pra ver como é que é Vamos dar uma olhada Vamos ver se o bagulho vai ser mais... O quê? O quê? O quê? Cê tá me tirando, né? Cê tá me tirando, né, otário? Ih, foda-se Mano, vi mais... Mano, isso é... Isso é humanamente impossível Não é possível que todas as músicas sejam assim, velho Mano, como que cê... Se tiver nota de machado, fodeu Ah-ha Todas as notas são assim? É sério isso? 3, 2, 1, go Agora tem... Ainda bem Ah, essa aqui é de boa Essa aqui não é impossível Só tem um inseto Nossa Ele nem expressa a voz, tá ligado? Tanto seta que tem, mano Ah, essa aqui é de boa Ok Só falta a primeira ser impossível também, tá ligado? Agora entendi Porque a dificuldade de troll faz todo sentido pra mim Não É todas tancáveis Tipo assim, é nota dupla pra caralho Mas eu acho que ainda dá pra tancar, tá ligado? Nossa, eu fiquei apertando e segurando o botão errado Aí de novo Nossa, é nota pra caralho, velho Cê acha que eu sou o quê? Tlecladista, mano? Eu não sou tlecladista Filha da puta! Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod completo aí de Friday Night Incidente E definitivamente eu consegui ver tudo do jogo aqui Praticamente com uma certa facilidade Tirando a última música, obviamente A única coisa que eu não consegui ver aqui nesse mod Foi o final verdadeiro troll, entre aspas, né? Que no caso, se você terminar o jogo no modo troll O que por si só já é impossível, aparentemente Aparece uma tela preta Falando que você não ganhou nada por isso Definitivamente eu deveria ter feito isso Ia fazer minha vida ser muito mais feliz Mas enfim, senhoras e senhores Esse foi então Friday Night Incidente Eu amei esse mod aqui Achei do caralho E obviamente aí eu já estou na ansiedade aí Porque o final já deixou um gancho aí Pra uma próxima atualização Com novas semanas aí A respeito desse mod Parece que a parada começou a ficar muito mais assustadora E muito mais misteriosa Do que a gente imaginava Então basta a gente ficar no aguardo aí De uma nova atualização E quando lançar, eventualmente Eu trago aqui pra vocês, tá bom? Mas dito isso, senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comentem embaixo o que vocês acharam da parada aí Deu me fudendo na última música Então se vocês ainda não deixaram like nessa bagaceira Aproveita pra deixar agora Enquanto a gente se despede aqui E se inscreve aqui no canal também Se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade Porque aqui são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre trollagem Caralho Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso comprar uma Dolly Citrus Porque esse mod me deixou com vontade Me julgue, tá ligado? Eu tenho gostos estranhos Eu gosto de me envenenar todos os dias Tá ligado? Dito isso Um beijo Valeu, falou, até mais E sim Tchau